Olha o dragão, Mike rolou pra Jorginho, ponta esquerda, cruzou, entrada na grande área, pintou o gol de Ziota, lá dentro! Gol! Moacir, do dragão! Linda jogada do Mike na canhota, penetrou bonito, meteu pro Jorginho, ele cruzou pra lá atrás, Moacir chegou! De cara pro gol, de cara pro crime, de cara pra felicidade, botou lá dentro, ela desceu no zagueiro, Atlético! Quatro minutos, quatro do primeiro tempo, olha o dragão aí, cheio! Aqui na direita, é bola com o Reginaldo, cruzou, na boca do gol, olha o Jorginho, testou, espalmou o goleiro, olha o Rodrigo, atinou o goleço! Gol, goleço, 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 que beleza de gol, que beleza de gol, atleta de gol, é o rubro negro, é do dragão! Rodrigo, Rodrigo, Rodrigues entrou pra decidir, depois que o goleiro espalmou pra frente, ele pegou de primeira, um balaço, é na rede, é pro gol! E olha aí, que a galera gosta! 28 minutos do segundo tempo, goleço! Um abraço pra você também, José Marim, Pirinópolis, o Kim do Garavelo, todo mundo ouvindo apoderante! Olha o Curitiba, olha a bola, entrada da grande área, Rodrigão, goleirão, falhou, e o gol! Gol! Rafinha para o Curitiba, numa cena rara, o Koslinski falhando, espalmou a bola pro lado, Rafinha livre, 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 livre! Diminui para o Coxa! Aos 35, etapa final! Tá lá, um para o Curitiba, dois para o Atlético! Rafinha, número 7, guardou lá dentro, hoje é a versão! Vacilou a defesa do Atlético, bate dentro da área, afastou mal o Maurício Koslinski!